Vamos gente! Alegria, alegria! Obrigado! Show de bola! Eu tô cansado de sofrer, quero dançar, sentir calor E poder só olhar no universo em torno de você Brilhando em vida, sonhando à toa, só vibrando amor e paz Sinto a noite, desce em você, lembro como é bom amar Sai do chão! Quando você se foi, chorei, chorei, chorei Agora que voltou a sorrir, sorrir, sorrir Vamos gente! Vamos! Show de bola! Quando você se foi, chorei, 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 chorei E agora que voltou a sorrir, sorrir, sorrir Vocês estão de parabéns! Obrigado! Obrigado, minha! Valeu, carinha moral! Vamos, multichou! Essa parada é sem marra, é nóis, mulher! Quando é ser ancia de uma noite de amor Me trouxe a vontade para viver mais E a promessa que a chance terminou É bobagem, é melhor deixar pra trás Eu tô cansado de sofrer, quero dançar, sentir calor E poder só olhar no universo em torno de você Essa pegada aí, essa parada Só virando a mão em torno de você Tá ficando bom, tá ficando legal E aí, galera, eu quero ouvir! É isso aí! Vocês estão de parabéns, valeu! Cadê o gridinho da mulherada? Eu quero ouvir vocês! Show de bola! É multichou! É nóis, mulher! Ha! Ha! Sorri, 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 sorri Quando você se foi, chorei Chorei, chorei Agora que voltou, sorri Sorri, sorri É o seguinte, vai ficar só percussa Eu quero ouvir a mulherada cantando com a gente bem forte Canta com o Sem Marra, show de bola Palma da mão! É, chorei Hoje eu ganho um beijo na boca aqui, hein! Parada é essa Sorri, sorri, sorri Vamos, gente! Oi! Chorei, chorei Chorei, chorei Agora que voltou, sorri Sorri, sorri Obrigado, obrigado pela participação de vocês Valeu! É! É Sem Marra na parada, moleque Se via, se via, se via Ha! 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 Beijo! 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 Beijo!